Tudo metido a valentão, o deputado estadual bolsonarista Fernando Franceschini, do PSL do Paraná, deve estar se borrando de medo nos últimos dias. Três ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, já votaram na semana passada a favor do pedido de cassação do seu mandato em função da difusão de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Só falta um voto para ele ser defenestrado de vez. O truculento ex-secretário de Segurança Pública do Paraná, bem conhecido pelos professores, está na linha do abate. Conforme registra o jornalista Ivan Longo, na revista Fórum, apesar do julgamento ainda não ter terminado, especialistas em direito eleitoral dão como certo que o TSE vai caçar o mandato de Fernando Franceschini, o deputado estadual mais votado no Paraná nas eleições de 2018. Ele será caçado por fake news contra as urnas eletrônicas. No dia do pleito presidencial, em outubro de 2018, e ainda com a votação aberta, o fascistóide fez uma live no Facebook para afirmar que duas urnas eletrônicas no Paraná estavam fraudadas e não permitiam o voto em Jair Bolsonaro. A grotesca mentira foi espalhada para 6 milhões de pessoas que assistiram ao vídeo nessa rede social e gerou muita confusão. A análise do TSE sobre o caso começou na terça-feira, dia 19, e três ministros já votaram pela sua cassação. O julgamento foi interrompido após um pedido de vista do ministro Carlos Obaki, mas agora basta apenas mais um voto pela condenação de Franceschini para que o deputado seja caçado, relata a matéria da fórum. Entrevistado pela revista, Renato Ribeiro de Almeida, que é um advogado especializado em direito eleitoral, avalia que o deputado merece ser caçado. Aspas. Temos uma situação limítrofe, porque ele acabou por atacar não só os adversários, mas o próprio sistema de votação. É um ataque à democracia, não à disseminação de fake news, visto que ele relatou que tinha provas e não as apresentou. Portanto, merece a cassação. Ivan Longo avalia ainda que o presidente poderá ser afetado, o presidente Bolsonaro, pelo julgamento no TSE. O caso de Franceschini remete a Jair Bolsonaro, já que é de conhecimento público que ele destila fake news contra as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral em si, e já chegou até mesmo a ameaçar a realização do próximo pleito, caso não fosse instituído o voto impresso, que foi derrotado no Congresso. Renato Ribeiro de Almeida corrobora essa tese. A cassação do mandato do Fernando Franceschini abre jurisprudência na mais alta corte eleitoral do país, dizendo categoricamente que o ataque ao sistema eleitoral sem provas, disseminando fake news e colocando em xeque a lisura das eleições, não passará mais impune por parte da própria justiça eleitoral. No mesmo rumo, o advogado Francisco Emerenciano avalia que, uma vez que o TSE caminha para a cassação, é gerada a expectativa de que o mesmo entendimento possa ser adotado em ação judicial para questionar os atos de Bolsonaro. O especialista ponderou a revista, porém, que o tribunal nunca cassou o mandato de um presidente da República, o TSE. A avaliação da fórum de que o bolsonarista será cassado é compartilhada por outros veículos. A revista Carta Capital, por exemplo, deu destaque aos sólidos argumentos formulados por Luiz Felipe Salomão, que foi o relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral. Em seu parecer, o ministro afirmou que as denúncias feitas por Fernando Franceschini na época foram absolutamente falsas e manipuladoras e levaram milhões de eleitores ao erro. Aspas, o candidato que promove ataques descabidos ao sistema eletrônico de votação e à democracia, como no caso, utilizando-se de seu poder político ou sendo beneficiário da conduta de terceiros, pode vir a ser apenado da justiça eleitoral. É notório que o recorrido se valeu das falsas denúncias de fraude para se autopromover como espécie de paladino da justiça, de modo a representar os eleitores inadvertidamente ludibriandos que encontraram no candidato uma voz para ecoar, que encontrariam no candidato uma voz para ecoar suas incertezas sobre os fatos que, em verdade, jamais aconteceram, concluiu o relator. A Folha também dá como certa punição do bolsonarista. Nos bastidores, integrantes do TSE avaliam que é importante impor pena dura ao deputado para coibir a propagação de informações inverídicas sobre o funcionamento das urnas em 2022, quando Jair Bolsonaro tentará a reeleição. Nesse ano, o presidente da República fez duros ataques à justiça eleitoral, com mentiras sobre o sistema de votação e chegou a questionar a realização do próximo pleito caso não fosse aprovada a PEC do voto impresso, do voto inserido nos equipamentos eletrônicos. A matéria acabou sendo rejeitada no Congresso. Vamos ver o que vai dar essa cassação, se vai confirmar realmente a cassação desse truculento franciscini. Vamos ver, vai conferir. Vamos ver, vai conferir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.